Fim de semana movimentado para a Polícia Militar em diversas operações dos vales mineiros o resultado do combate ao uso, comércio e manipulação de entorpecentes. Em todos os casos, o Disque Denúncia colaborou de alguma forma para as apreensões. Em Simonésia, três pessoas foram presas quando manipulavam entorpecentes. 18 papelotes de pasta base de cocaína, balança, dois telefones celulares e material para embalar as drogas foram apreendidos. No domingo à noite, um homem de 27 anos e dois de 18 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Na cidade de Itabirinha, no Vale do Rio Doce, a PM recebeu informações de um endereço no bairro Nossa Senhora Aparecida, usado para guardar entorpecentes. Após observar o local, a equipe abordou o morador da casa, que confirmou manter certa quantidade de drogas no interior da residência. Foi encontrado uma bolsa contendo 27 pinos de pasta base de cocaína, 5 buchas de maconha e dinheiro. No bairro São Tarsísio, em Governador Valadares, a abordagem ao suspeito foi durante a Operação Mateus 5-9. A equipe Tático Móvel recebeu informações de que o homem usava uma caixa de areia na calçada para esconder 17 pedras de craque. Ao visualizar a viatura, o suspeito, que é um conhecido do meio policial, tentou fugir. No bolso dele, foi apreendido R$ 80. Tem diversas passagens por roubo. O local lá já é conhecido como ponto de tráfico de drogas e hoje a gente logrou isso na abordagem, prisão e localização de uma certa quantidade de drogas. Tentou evadir, tentou dispensar o material, mas conseguimos localizar todo o material que ele dispensou e fazer a prisão dele. Apreensão significativa também durante o fim de semana no bairro São Vicente de Paula, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Durante a operação policial, o diz que denúncia levou os militares ao endereço na Estrada da Amizade, onde foram encontrados oito barras de maconha, seis de pasta base de cocaína, liquidificador, balança eletrônica e uma prensa. O suspeito é um homem de 39 anos, conhecido do meio policial, que está foragido. Ele tem passagens por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo.